Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Neste vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência θ rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Por que será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Por que será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair um dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair um dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicado? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicado? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Por que será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair um dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Por que será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair um dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair um dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair um dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalho? É pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair um dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Por que será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Por que será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Por que será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que será que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Por que será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Por que será que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Por que será que é porque eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Por que será que é porque é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto em todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Por que será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Por que será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Por que será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair novas fontes de renda? Como é que eu posso atrair novas fontes de renda tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Por que será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair um dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicado? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicado? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair um dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicado? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicado? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair um dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha? Para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Por que será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Por que será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Por que será que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que é porque eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Por que será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida? Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque eu ganho tanto dinheiro facilmente? Será que é porque é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todo o tempo todo? Será que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todo o tempo todo? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida? Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Por que será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicado? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicado? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Por que será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que é porque eu tenho dinheiro assim? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é que é porque eu tenho resultado de renda? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto em todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair um dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Por que será que é porque eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Por que será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que é porque eu tenho que ganhar dinheiro tão facilmente? Por que será que é porque eu tenho que ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que é porque eu tenho que ganhar dinheiro tão facilmente? Por que é que eu posso atrair o dinheiro tão facilmente? Por que é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que eu faço uma grande forma de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicado? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicado? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que é que eu tenhoamente dinheiro 아izade? Por que será que é porque eu sou um Incluidor extraordinárioico? Por que será que essa minha fortuna é muito muito melhor? Por que será que será que eu venha tanto João? Por que será que será que era que eu zumindest for pontos? Por que será que será que será que eu console você investidor está emhas funciona um time deão novas opera? Por que será que é que será que eu nieeno? Se é que é uma thank you love you love me no responsabilidade? o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida Deve ser porque nós temos que ser minha família sempre